Eu não quero mais viver de aparência Eu não quero mais entrar em tua presença sem ar A reverência que tu queres que eu tenha Eu não quero mais fazer parecer que estou bem Eu não quero mais fingir que não preciso de ninguém Mesmo aqui, oh David, Pai Sou pecador Confesso que Já nem lembro quantas vezes eu falhei Sou pecador, Senhor Confesso que Já nem lembro quantas vezes eu menti Me julguei Deixa aqui, Senhor Disposto a me entregar Toca-me, Senhor Vou abraçar viva do teu altar Purifica o meu far Purifica o meu pensar Não há nada de poema Por isso estou rendido a ti Eu não quero mais viver de aparência Eu não quero mais entrar em tua presença sem ar A reverência que tu queres que eu tenha Eu não quero mais fazer parecer que estou bem Eu não quero mais Eu não quero mais fingir que não preciso de ninguém Despe aqui Me manda-me, Pai Me manda-me, Pai Sou pecador, Senhor, confesso que Já nem lembro quantas vezes eu menti E julguei este aqui, Senhor Posto a minha entrega Toca-me, Senhor A praça viva do Teu altar Purifica o meu falar Purifica o meu pensar Não há nada de pó em mim Por isso estou E tira-te Eis que aqui, Senhor Disposto a minha entrega Toca-me, Senhor Com a praça viva do Teu altar Purifica o meu falar Purifica o meu pensar Não há nada de pó em mim Purifica o meu coração E tira-te E tira-te E ter Itaca-le-te Transcrição e Legendas Pedro Negri